Estamos começando Conexão Jovem pela TV Câmara de Caraguá-Tatuba. Antes, se inscreva no nosso canal, dê o like e ative o sininho para poder receber todas as notificações, primeiro que todo mundo. E siga as nossas redes sociais, está aparecendo aqui embaixo para você, da TV Câmara de Caraguá e da Câmara Municipal de Caraguá-Tatuba. Vamos começar o programa agora! Vamos lá, vamos começar o nosso programa, hoje com dois temas importantes, dois temas legais, a Câmara Jovem, que vai ser sempre tema aqui do Conexão Jovem, e redes sociais e internet, esse mito na adolescência. Mas primeiro, meus dois convidados ilustres, jovens vereadores aqui da Câmara Jovem, a Maria Eduarda e o Joaquim, obrigado por ter aceitado o nosso convite, espero que vocês se divirtam nesses dois blocos com a gente aqui, tá? Vocês estão nervosos, tranquilos, cegados? Acho que só eu fico nervoso no programa, eu tenho isso, eles ficam de boinha, cegados. Então vamos lá, Câmara Jovem, como chegou para vocês a Câmara Jovem? Para mim, chegou por meio do meu professor Leandro, que ele é coordenador da escola, e ele sempre incentiva em todos os anos os alunos a participarem, e aí ele chegou na sala, falou um pouco sobre o programa, e o quanto é importante, né, esse programa, então chegou por meio dele, porque ele fez a gente conhecer e sentir interesse por esse programa. Então comigo foi através de um ex-vereador, que veio do ano passado, o Caio, ele é meu amigo, aí ele foi me contando, contando, contando como que funcionam as coisas, eu me interessei muito, aí esse ano eu fiz a minha propositura e acabei entrando. E aí, o quanto ela está sendo importante para vocês? É, muito, né, porque abre a nossa mente, faz com que a gente não pense só que política é só política, mas é extremamente grandiosa, né, fazer com que a gente pense no próximo e não só nas nossas vontades. Assim como ela falou, né, é muito bom esse programa, porque abre mais a nossa mente, né, sobre política, a gente entende mais o que é política, assim, não é só falar, a gente entende tudo mesmo. Qual era o conhecimento de vocês sobre política antes da Câmara Jovem? Nossa, nenhum, né, tipo, só de partido tal, partido tal, mas de entender que política é sobre pensar no próximo, é sobre melhorar a sua cidade. E aqui não é só isso, né, aqui a gente tem palestras que fazem a gente se conhecer, conhecer o próximo. E é isso. Antes da Câmara não tinha nenhum conhecimento, eu conhecia nada. Tipo assim, eu sabia algumas coisas de uns partidos, assim, mas bem pouca coisa, quase nada. E aí, você falou que foi seu amigo que te trouxe pra cá. O quanto vocês, hoje, fazem o trabalho de tentar trazer amigos pra cá, pro ano que vem, poderem se candidatar, como que vocês incentivam eles? É, conversando com eles sobre o que é, e na maioria das vezes eles vêm procurar a gente pra saber como é que é, como é que tá acontecendo. E eu escrevi um projeto, né, e eu levei ele pra minha escola, tá acontecendo na escola. Então, eles conheceram bem de perto, tiveram uma oportunidade de entender como é, e de entender que as leis que a gente cria aqui, as coisas que a gente faz aqui, não ficam só aqui, elas se expandem pra cidade. Ah, lá eu sempre chego um amigo meu e falo, ah, você quer ser virador ano que vem? Aí, às vezes, eu falo, ah, eu tento convencer eles, porque, assim, é um projeto muito legal, né, pra gente aprender mais, mas sempre assim eu tento convencer eles, ano que vem, de se candidatarem pro projeto. E aí a gente falou de incentivo, e tem os engraçadinhos? Ah, não faz nada, é pra matar a aula, vai lá só pra ficar... tem? Sempre tem, né, mas a gente corresponde criando história, né, mostrando pra eles que podem zoar o quanto quiserem, a nossa história tá sendo escrita, a gente tá mudando a nossa cidade, e é isso. No começo tinha uns engraçadinhos, mas agora são da minha sato de acostumar, alguns deles até assistem o programa, aí eles já começaram a entender, já não ficam fazendo tanta gracinha. Como é o sentimento de vocês, quando tem a brincadeira de menosprezo ao trabalho de vocês, ou o que vocês estão fazendo, ou de, tipo, tá, beleza, você tá falando isso porque você queria estar aqui no meu lugar? Ah, eu não ligo, né, eu, muito pelo contrário, incentivo a participar também, porque acho que é falta de conhecimento, porque se estivessem aqui, eu ia entender o quão grandioso é esse projeto. Ah, eu não ligo não, deixa eles falarem, tô nem aí, mas, ah, eu tento falar, né, pra eles como que funciona, o quão importante é, mas eles não, tem uns que não ligam. Não vai, né, não adianta. Não vai, não adianta. E a família? O quanto a família incentiva vocês? Nossa, demais, demais. Pra estar aqui hoje, né, pra ter, pra, porque eu pude, assim, dar na cadeira da presidente, quem começou tudo isso foi a minha mãe, né, que ela sempre me incentivou desde o começo, ela falou que seria algo muito incrível pra mim, pra me tornar como pessoa, pra eu conhecer um pouco de mim e pra fazer parte disso aqui, pra entender como funciona a Câmara dos Vereadores. Então, minha mãe, que despertou essa vontade de vir e que me fez ter coragem de vir e ser quem eu sou hoje. Ah, meus familiares me apoiam bastante, né, principalmente minha mãe, ela assiste todas as sessões, mesmo trabalhando, dá uma fugidinha, assiste, aí ela fala, pô, Joaquim, às vezes você pode trazer isso aqui, eu falo muitas ideias de projetos, assim, que são interessantes e a gente acaba trocando essa ideia, assim. Beleza, me dou um gancho agora pra falar sobre projetos. Como é que vocês, vocês olham a cidade hoje de uma outra forma? Vocês, como que vocês buscam, como é o trabalho de vocês pra buscar um projeto, pra criar um projeto de lei, criar uma emenda, algo que tenha, que possa ser de interesse da população e que possa encaixar aqui na Câmara Jovem também? Hoje eu penso mais pela acessibilidade, né, pelo amor ao próximo e pelo reconhecimento dele, né. Eu criei um projeto sobre isso, pra que a gente não coloque a pessoa no nosso mundo, mas faça parte do mundo delas. Então, acho que hoje a acessibilidade é uma âncora pra mim. Ah, então, sempre assim, eu, quando eu vou dar uma volta, qualquer coisa, eu sempre reparo bem nas coisas, ver se precisa, tipo assim, tem muita rua que a gente passa, sempre tá precisando de um asfalto ou arrumar qualquer coisinha assim, mas é assim. Aí vocês tentam trazer isso aqui pra criar um projeto, alguma coisa, pra ter voz. Esse é o ponto fundamental da Câmara Jovem. É, pra mostrar que, não ter voz, né, mas pra mostrar que nós podemos usar a nossa voz pra melhorar a nossa cidade. O quanto é importante a Câmara Jovem pra vocês? Muito, né, fez total diferença na minha vida. Abriu a minha mente pra muitas coisas que eram fechadas, fez eu perder a tal da timidez, porque eu era muito tímida, então me fez saber falar, conversar com as pessoas. É muito importante, né, porque a gente aprende muito sobre a política, né. É uma coisa, assim, que eu acho que a gente tem que discutir bastante. Não agora, mas pro futuro mesmo. Mas eu achei que faz, pra mim, uma das melhores coisas que eu tenho hoje em dia. E aí, engraçado, né, que vocês estão aqui e muitos já passaram aqui jovens vereadores. E acho que 90% do que eles falam pra gente aqui é justamente sobre isso. O quanto eram tímidos e o quanto falaram em público e o quanto a Câmara Jovem mudou justamente esse cenário de timidez em poder falar em público, em estar mais solto. Realmente transforma mesmo. Você, e é de uma hora pra outra, vai lá e fala e pronto ou não? Ou tem um preparo antes disso? Na verdade, acho que com o tempo, né, você se relaciona com pessoas diferentes, então você vai criando uma intimidade, vai conseguindo falar com elas e quando você vê, tá falando com muitas pessoas, né? É, assim como a Maria falou, é com o tempo. Você vai perdendo a vergonha, vai ficando solto. Tem uma hora que você vê que você tá falando muito. E aí, vamos falar um pouquinho sobre o cargo de presidente. Você foi presidente da Câmara, jovem. Como é que é? É muita responsabilidade? É, né, porque além de você levar o nome dessa escola, você tá levando da Câmara também. Então, você tem que agir de uma forma que não seja, como é que fala? Preocuposa, né, com o seu trabalho. Porque, além de tudo, você tem que ter aquela seriedade em certos momentos, né, mas também não pode deixar que a criança que existe dentro de você se esconda, né? Mas é muito importante, né, e eu amei ter sido presidente e ter dirigido todos os trabalhos, foi muito incrível. Tem vontade de ser presidente? Ah, eu tive. Eu até ia me inscrever, só que eu me esqueci e bobeei. Eu ia ser secretário, que eu acho legal assim, mas eu bobeei e não consegui. E esse desejo de presidente, de ser presidente, é mais pelo status ou mais pelo trabalho em si que é feito? Não, pelo trabalho. O trabalho é muito legal ser presidente, né? E eu acompanhando aqui todo dia as sessões, acho muito legal. Vamos lá, pra gente ir pro final desse bloco. O futuro, vocês, por conta da Câmara Jovem, inspiram vocês em querer serem políticos, vereadores, prefeitos, presidente da república, no futuro ou não? Ela te dá uma visão de sociedade, né, mas não a visão de querer ser político. Acho que inspira, né, a gente querer entrar nesse meio por conhecer, que seja uma pequena parte, mas conhece, fez parte, e eu acho que desperta uma imensa vontade na gente de ser algum político lá pra frente. Pra mim não tanto, né, pra mim o conhecimento que a gente ganha aqui é fundamental, mas não desejo ser nenhum tipo de deputado ou candidato, seja lá qual o cargo for daqui pra frente. Então é isso, a gente tá finalizando o nosso primeiro bloco, e a gente já volta pro segundo bloco do Conexão Jovem. Estamos de volta para o nosso segundo bloco, agora a gente vai falar de redes sociais. Vocês têm redes sociais? Têm. Como que é a utilização de vocês nas redes sociais? Quanto vocês mexem, vocês ficam o dia todo, não, tem horário, como é que é? Conte para mim. Não fico o dia todo, né, porque eu acho que a gente tem muito mais coisas pra fazer do que ficar se privando só ali no celular, mas eu mexo, sim. Ah, eu, meus pais controlam o tempo que eu uso, né, porque tipo assim, de manhã eu tenho treino, chego meio-dia ali, tomo banho rápido, vou pra escola, no entanto eu já volto e fico estudando. Então é coisa da escola e uns esportes que eu gosto também, às vezes eu dou uma olhadinha, mas bem pouco. E aí vocês utilizam em benefício, a rede social em benefício, quais são, que trazem benefícios às redes sociais? É pra estudar, é pra conhecimento, é pra fofoca, pra saber como é que tá ali ou não? Pra estudar, né, e pra fofoquinha também, que a gente gosta, né, de saber o que tá acontecendo. Gente, pra mim é mais pra estudar mesmo, porque eu estudo bastante, meus pais sempre cobram bastante de me estudar de ser um bom andando na escola. E aí, os amigos ficam forçando, ah, mas eu uso aqui na escola, aqui, ó, vamos toda hora fazer uma selfie pra gente postar na rede social, vamos gravar um vídeo, o tempo todo o celular, celular, celular. Acabou um pouco a interação entre vocês presencialmente, por conta das redes sociais? Acho que não, né, até porque é proibido na minha escola, por exemplo. Na escola não pode usar celular? É, não. Tá. Então a gente conversa muito, a gente brinca muito de todas as coisas e deixa o celular quieto pra depois ir à escola. Na minha escola não, né, porque a gente pega junto o nosso grupo ali, fica zoando, comentando coisas sobre futebol, seja lá o que for. Tá. Pandemia, quando entrou a pandemia, como é que foi a utilização das redes sociais pra vocês? Foi a única forma de interação, era a única forma de conversar com os amigos. Como é que foi a pandemia pra vocês com relação à utilização das redes sociais? Acho que com os amigos, sim, né, era a nossa, era a minha única forma de comunicação, mas em casa tem um monte de irmão, então a gente sempre brincava, conversava junto, então não era só a única forma de comunicação, mas com os amigos, sim. Pra mim foi, porque eu sempre tenho irmãos que moram longe, né, aí, às vezes, tipo assim, era até chato, né, ficou o dia todo, tava, ah, vamos jogar, sei lá, queria brincar mesmo, fazer alguma coisa presencialmente. E a família, né, vocês falaram que os pais controlam e tal e tudo mais, mas a família, ela incentiva que vocês utilizem em prol, em coisas legais, pro bem, ou não? Usa muito pouco, segura, não é assim, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, como é que funciona pra vocês com a família, com relação às redes sociais? Não priva, né, deixa o celular lá, mas incentiva a não ficar gudado no celular sempre, fazer outras coisas, se divertir, sair, passear, pra não ficar sempre ali gudado no celular. Eles me incentivam bastante a pegar o celular, assim, mexer 10 minutinhos no bobeiro, assim, e depois já começar a estudar bastante, né, aí tem uma rotina lá que eu tenho sempre que estudar, mas assim, essas coisas de bobeiro, assim, são bem poucos, só uns 30 minutos no máximo. Vocês acham que acontece com vocês, vocês estão conversando com algum amigo que tá no celular, que tá nas redes sociais, ele tá aqui olhando, e vocês estão conversando com ele, ele tá aqui. Quanto isso é, não é legal? Nossa, muito, né, você tá ali conversando com a pessoa, mas a pessoa não tá nem aí, tá mexendo no celular, então não é nada legal. É ruim, né, você tá conversando com a pessoa, ela tá meio que ignorando, né, a gente tá falando alguma coisa, assim, importante, ela nem se toca, porque tá aí, o tempo inteiro em cima do celular. A rede social tem um lado bom, mas tem um lado ruim. Haters, alguma foto que vocês postam, algum comentário meio nada a ver, alguma crítica, como acontece, já aconteceu, e como lidar com isso? É, comigo nunca aconteceu, mas eu acho que a melhor forma de lidar é você ignorar, porque quando você não dá palco pra uma pessoa que quer fazer o mal, ela desiste, né, ela sai, vê que você não tá ligando, então ela sai. É, ignorar mesmo, assim, porque, como ela falou, se você ficar dando atenção, ele vai continuar, vai ver que tá deixando você triste, ou qualquer coisa assim, não vai parar. Mas você falou que nunca aconteceu, assim, nunca teve nada de, nada na internet, nunca te trouxe nada ruim. Não. Que te fez ficar triste, chorar, é, que te deixou meio, meu Deus, nunca fizeram nada com vocês, com isso. Menos mal. Vocês conseguem viver sem a internet? Sem a rede social? Mais ou menos, porque eu vi lá bastante pra estudar, né, e se ficar sem isso, eu acho que, mais ou menos, não sei. A gente tá falando de estudo, né, de estudo pela internet. Falou que conseguiria ficar. Pra fazer uma pesquisa, você acha que o que vocês aprendem hoje na escola, na, só ir na biblioteca, só buscar em livro, em revista, em jornal, você acha que conseguiria? Sem a parte do estudo, não, mas tem redes sociais, acho que dá pra você viver, né, mas sem a, por exemplo, uma coisa que você vai pesquisar pra estudar, muitas vezes, não tem um livro específico, pra você estudar, então acho que a internet hoje é a nossa saída. Então, depende muito do que você vai pesquisar, né, tem coisas que você não acha ilírio, tem coisas que você acha na internet, assim, variando. A gente falou dos haters, né, que vocês não sofreram, não sofreram. Qual é, qual é o perigo que a internet traz, que vocês acham? É enorme, porque se você pega uma pessoa que não tem uma saúde mental pra lidar com isso, você pode levar a pessoa pro fundo do poço e traz vício também, pras pessoas e, querendo ou não, você causar o mal, seja pela internet ou por qualquer lugar, faz mal às pessoas que não têm uma saúde mental fixa. Então, na internet, um dos maiores perigos tem o cyberbullying, né, muita gente faz, pratica isso, que eu acho muito ruim, porque como ela falou assim, se a pessoa não tem saúde mental, ela vai ficar louca, às vezes, ela vai até querer tirar a própria vida. Isso é, são perigos que a gente, pessoas que não têm noção do que estão fazendo acabam prejudicando outros, né, a gente falou muito justamente sobre isso, né, de pensar no próximo e realmente isso não pensa, né, pensa em prejudicar o próximo, né. Vocês acham que a rede social, ela deixa as pessoas mais sozinhas? Depende pro que que você usa, né, pro tempo que você usa. Se você só fica no celular, se você não tira um tempo pra sair com seus amigos, pra brincar, ou qualquer coisa que seja, deixa a pessoa sozinha. É, assim como ela falou, né, se você só ficar no celular, não praticar nenhum esporte, não se socializar, você vai ficar sozinho mesmo. Vamos lá, pra gente ir pro final do nosso programa, vamos fazer o bate-bola, jogo rápido, eu vou perguntar, vou fazer uma pergunta pra vocês, se vocês vão responder com aquilo que vier na cabeça. Combinado? Podemos? Então vamos lá, bate-bola, jogo rápido. Essa aqui é interessantíssima. Se sua família vivesse em um zoológico, que tipo de animal cada um seria? Não, mas seria um tigre, né, porque ela é toda nervosa, então seria um tigre. É, deixa eu ver. Não sei, acho que vai parecer um macaquinho, porque eles são fofinhos, né. Acho que é isso. Tá. A minha mãe, como ela falou assim, se juntinha, que ela é muito brava. Adorei, minha mãe é muito brava. Eu não tenho um animal assim pra definir meu pai, mas, sei lá, uma girafa, não sei. Tá, e vocês? Não tava, essa aqui não vale, não conta, tá? E vocês? Que animais vocês seriam dentro do zoológico da família? Nossa, o mais doido que tiver, os ossos, sei lá. Ah, o leão. O urso é, o mais doido. Tá. Com o que vocês acham que vocês vão sonhar hoje? Qual vai ser o sonho de vocês hoje na noite da hora de dormir? Na hora que dormir não, na hora que estiver dormindo. Não. Não sei. Não tenho ideia. Eu queria sonhar assim, com um lugar lindo, mas não faço ideia do que você. Alguma coisa relacionada a futebol, né? Porque eu gosto bastante. Então, não sei alguma coisa assim. Tá. Pra onde vocês gostariam de viajar? Ai, pra todos os lugares que tiver praia, né? Porque eu sou apaixonada por praia, então todos os lugares que tiver, eu super iri. O meu estado é lindo, né? Porque o meu irmão, ele mora lá, aí ele mostra muita foto, mostra muita coisa, assim, e fica entregado pra ir lá. que tipo de sons vocês gostam? Som? Som. Que tipo de som vocês gostam? Não. Acho que som do mar. Aquela calma que traz. Eu gosto muito. É, do mar também. Eu gosto bastante. É, praia, mar, tem que tudo a ver. Pra gente finalizar, se vocês fizessem, se vocês tivessem uma caverna na floresta, o que teria dentro da caverna? Dentro da caverna? Isso, que você quisesse, tá lá na sua caverna, o que você queria que tivesse dentro da sua caverna? Meus pais. Tá. A minha família, né? Exatamente. E isso é alívio pra passar o tempo. Mais alguma coisa que vocês queiram colocar na caverna, de coisas legais? Pode ser qualquer coisa. Comida. É, pode ser tipo uma... Açaí. Açaí. Uma máquina de açaí. Uma máquina de açaí. Aí, ó, a caverna tá ficando legal já. Joaquim, e o que você colocaria pra comer? Um cozinheiro. Um cozinheiro, maravilhoso. É, sei lá, o que eu gosto, né? Às vezes, um arroz, um feijão, um macarrão, seja lá o que for. Então é isso, gente. Obrigado, viu, por ter aceitado o convite. Espero que vocês tenham gostado. E a gente finaliza mais um Conexão Jovem. Valeu, gente. Obrigado.